Bom dia, boa tarde, boa noite, tropa aí, ó. Então, deixa aquele lá aqui pra fortalecer e vamos que vamos. É época de festa natalina, né? Então, daquele jeitão, deve sobrar frutas, né? Da ceia de Natal, de Ano Novo, essas coisas assim, né, rapaziada? Então, pra não estragar, quem tem pássaro que come fruta, tá aqui pra eles, a fruta de hoje foi o pêssego, rapaziada. Olha lá, coloquei o pêssego lá na gaiola, o trincafafo tá comendo, entendeu? Tá caindo pra dentro. E se tiver uva, maçã, banana, abacaxi, um pedacinho de abacaxi pequeno, hein? Não é grandão não, rodela toda não. Nem a metade da rodela, um pedacinho mesmo, quadradinho assim, ó. Se tiver abacaxi, um quadradinho assim, pequeno. Pêssego pode botar um pedaço maneiro também, cortei ali redondinho, mas não cortei ele tudo. Só um pedacinho redondo, pequeno. Tá ali comendo, caindo pra dentro. Agora ele tá ali briscando ali o alpiste. Então, rapaziada, se tiver uva, pode botar. O trincaferro come de tudo. E o pêssego é essencial também, nas vitaminas que ele tem, entendeu? Fluído pra poder fazer teu trincaferro. Vamos dizer, botar aí pra cantar. Ajuda aí a foguear. Ajuda aí a ficar ativo na gaiola. Com fogo de canto. Fruta, legume, verdura são essenciais para o pássaro cantar, né? A gente sabe que ajuda a ter as vitaminas, proteínas, que alimenta o pássaro. E além de alimentar, ajuda no quesito esquentar, foguear a ave pra cantar. Então, é bom, né rapaziada? Quanto mais fruta, mais legume, mais verdura você dá pro seu pássaro. Trincaferro, sabiá, assanhar, se esses pássaros que comem fruta e legume, mais verdura vão cantar. Então, é isso aí. Vídeo pequeno, explicativo, né? Como é que foi o fim de ano? Como é que tá sendo o fim de ano de vocês? Como tá sendo? Deixa nos comentários aí. Pode comentar. Então, aquele Feliz Natal atrasado. Coloquei aí o Feliz Natal na resposta, nas postagens lá de frase, né? No estátua do canal. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Tá ouvindo agora. Feliz Natal pra vocês aí. Valeu. Família. Vamos que vamos. Que a meta é... E o lema da família é botar pra cantar. Aí os aves tem que cantar. Então, vamos no remanejo. Vamos que vamos aí. Tô meio sumido aí do canal, mas... Correria, trabalho. Mas vamos que vamos. Tá aqui o jeitão. Gravar vídeo pra vocês aí, rapaziada. Deixa o like pra fortalecer. Só peça só que compartilhe o vídeo com os amigos. E deixa aquele like pro YouTube ver que vocês tão gostando do vídeo. Pra que eu possa tá fazendo mais vídeos pra vocês, rapaziada. Porque senão desanima. Aí fica difícil fazer vídeo pra ensinar vocês. Pra ajudar vocês mesmo na dúvida de vocês. Se não deixar o like. Não compartilhar com os amigos. Não mostrar. Fica difícil, entendeu? O YouTube não... Vê o meu vídeo com bons olhos. E acaba ficando excluído do... Povo alvo, então. Que é o povo passar dinheiro. Então, rapaziada. Eu escolhi fazer vídeo de passar. Eu sei que não é difícil. Mas eu escolhi pra ajudar vocês. Se eu quiser acelerar dinheiro. Eu tava fazendo vídeo de qualquer outra coisa. Fazendo vídeo de palhaçada. Vídeo de comédia no YouTube. Qualquer coisa. Menos... De pássaro. Então... Pra você ver. Porque vídeo de pássaro não dá dinheiro. Então... É bem pouco visualizado. Pouca gente que gosta. Que cria. E tem a concorrência aí. Dos magucas aí. Que fica, né? Fazendo palhaçada nos canais. De pássaro. Que chama atenção. Mais do que o nosso. Que é sério. Que é um trabalho sério. Que é ajudar... Vocês, né? A criar o pássaro direito. Certinho. Tá comendo algo. Pêssego. Daquele jeitão. É ótimo. Essencial. Agora é época de muda. Mas... Da maioria dos treinos de café. Tá indo pra muda. Sendo que... O meu tá saindo de muda. Então ele tá cantando. Tá saindo de muda. Tá voltando a foguear. Tá cantando. Por quê? Porque ele fez a muda dentro de temporada. Aí agora no final da temporada. Tá saindo de muda. Tá voltando a cantar. E a maioria que fez a muda certinho. E veio cantando. Vai entrar na muda agora. O que foi forçado lá atrás. Tá entrando em muda agora. Esse eu acredito que foi forçado. Lá atrás. Porque entrou em muda dentro de temporada. Então ele foi forçado lá. Trás lá. Na muda antigo dona. Creio que foi forçado. Entendeu? Por isso que ele fez a muda. Agora minha mãe vai fazer a muda certinho. Vai vir a próxima temporada. Vai ficar certinho. Direitinho. Só vou encostar ele de cara. Quando ele estiver quente. Pronto. E na temporada certa. De canto. Enquanto isso. E a faquete nem de casa. E assim. Vou indo até na próxima temporada. E na outra temporada. E na outra. E na outra. Até acertar ele. Pra ele certinho. Fazer a muda de acordo. Como manda as regras. Né? Os fundamentos. Mandamento. Janeiro. Fevereiro. E aí. Vim cantando. Em. Junho e julho. Agosto. Setembro. E em diante. Valeu tropa. Vamos que vamos. Deixa aquele likezão pra nós aí. Somo aí. Deixa aí nos comentários aí. Como é que foi de ano. Como é que foi de Natal. Né? De ano a gente ainda vai virar ainda. Ano que vem. Ano que vem. Essa semana que vem. Então. Como é que foi de Natal com a família. Deixa nos comentários aí. Valeu. Feito de Natal. Como é que tá sendo. Cuidado os pássaros. Deixa tudo nos comentários. Se tiver dúvida. Tirem as dúvidas no comentário. Acesse o link aí do grupo. Entendeu? Do canal. A gente tem um grupo aqui no WhatsApp. Do nosso canal. Criar e preservar. Vai aprender a criar passarinho direitinho. Do jeito certo. De graça. Sem cobrar nada. Aqui no grupo não tem. Taxa de cobrança. Não tem nada disso não rapaz. Fica tranquilo. Você vai entrar e vai aprender. Se você quiser. Valeu. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Valeu.